Oi gente, boa tarde. Hoje eu tô no cenário diferente, na verdade é o mesmo fundo branco de sempre, mas é um outro fundo branco de um outro lugar, porque eu estou num lugar diferente. Hoje é dia de votação e a bonita mora em Santa Luzia, mas me transferiu o título, então eu estou aqui em BH e vou gravar o vídeo pra vocês, porque eu sempre deixo tudo pra cima da hora. Bom, na semana passada a gente falou sobre o início do cinema brasileiro, porém eu recebi algumas dúvidas, dúvidas válidas, porque as pessoas queriam saber se tinha alguma referência do início do cinema brasileiro, que data do período de 1907 a 1912. Bom, nós não temos, como eu disse, nós perdemos boa parte do nosso acervo, então nós não temos esses filmes, né, a gente não tem como mostrar o filme em si, mas nós temos alguns nomes sim. Como eu coloquei pra vocês, o nosso cinema, ele teve início com o Afonso, Pascoal e o Segreto, que eles eram irmãos, né? Bom, eles iniciaram o cinema através da filmagem que eles fizeram na Baía de Guanabara em 1888, né? Perdão, 1898, desculpa. E aí, eles, depois disso, os grandes, os donos das salas de cinema, né, eles se tornaram produtores e se tornaram exibidores dos próprios filmes. Então, naquela época, a questão da eletricidade ainda era um problema, né? Então, o que que eles faziam? Eles tinham que ter a própria equipe de filmagem deles. Então, além de ter a ser dono da sala, eles produziam filme, faziam de tudo. Bom, naquela época, quais os tipos de filme que tiveram êxito? Os filmes de ficção, os documentários, os filmes de ficção, os documentários e algumas comédias. Naquela época, o nosso primeiro documentário foi um curta, na verdade, de Francisco Merzullo, que foi a nossa primeira película de ficção, em 1908. Não colocaram o nome, né, mas a gente sabe que foi, porque, na verdade, foi um documentário. Então, a gente tem data dessa época, de 1908. Depois disso, nós tivemos a produção do nosso primeiro filme de ficção, que, naquela época, eles eram conhecidos como os filmes posados, que foi produzido pelas salas de cinema no Rio de Janeiro e São Paulo. E nós tivemos também as histórias inspiradas em fatos reais e algumas comédias, no qual os atores mesmo, eles se dublavam por trás das cenas, né? Então, eles faziam filme de comédia e dublavam depois. Logo depois disso, nós tivemos outra fórmula muito bem-sucedida de produção, que eram os filmes inspirados em obras literárias. Bom, com a Primeira Guerra Mundial, o cinema europeu começou a decair, né, por conta da Primeira Guerra. E quem começou a ganhar espaço foi o cinema hollywoodiano. Então, o cinema hollywoodiano começou a ter um grande sucesso aqui no Brasil, até porque eles eram isentos das taxas alfandegárias. O Brasil não cobrava, como eu coloquei pra vocês no vídeo passado. O Brasil, ele sempre deu muito espaço, muita... ele sempre deu muito espaço e muita mamata, por assim dizer, pros filmes estrangeiros. Bom, gente, aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uma galinha no fundo, porque eu tô na casa da minha avó, então, ignorem, pelo amor de Deus. Enfim, e aí, com isso... É... Onde que eu parei? Até perdi, onde que eu parei? E aí, com isso, os filmes... Bom, os filmes hollywoodianos também tiveram muito sucesso aqui. Mesmo de 1908 a 1907, 1912, com o sucesso dos filmes brasileiros, ainda assim, os filmes estrangeiros tinham muito espaço aqui. Na verdade, eles eram os que mais exibiam, só que o Brasil ainda tava produzindo. Com Hollywood e a Primeira Guerra Mundial, a gente para de produzir, e os Estados Unidos, né, os filmes hollywoodianos, ganham total espaço aqui. Em 1930, a perceber de 1914 a 1918 foi a Primeira Guerra, os Estados Unidos, o filme hollywoodiano ganhou espaço. Em 1930, que a gente vai ganhar um fôlego, e aí a gente tem o nosso primeiro estúdio, o Cinedia, onde nós tivemos grandes filmes, bons filmes e grandes nomes de produtores dessa época. Inclusive, nós tivemos O Limite, que foi um filme importantíssimo para o cinema brasileiro. Ele nós temos na internet, eu consigo passar para vocês alguns trechos, é um filme mudo completamente, porque o cinema sonoro, ele ganha espaço um pouco para frente. Nosso primeiro filme sonoro foi em 1929. Sonoro, que eu falo assim, né, não é dublado igual no caso das comédias. Então, nosso primeiro filme sonoro é em 1929, que é o Acabaram-se os Otários, de Luiz de Barros, entendeu? Que é um filme de comédia, inclusive. E aí nós tivemos O Limite, que é um filme totalmente mudo, mas que teve muito sucesso. É um filme completamente conceitual, muito interessante. Nós temos ele aqui no YouTube, vou trazer alguns textos para vocês, e vou falar mais dele no próximo vídeo, porque ele realmente é um filme importante para o cinema brasileiro. Hoje eu vim trazer aqui só um pouco mais essa primeira fase, porque realmente eu acho que as informações são importantes, embora a gente não tenha tanto acervo, tanta informação, é importante. E aí nós temos, então, O Limite, de 1931, que é do Mário Peixoto. Nós temos A Voz do Carnaval, em 1933, que é do Demar Gonzaga e do Humberto Mauro. E nós temos Ganga Bruta, também, em 1933, que é do Humberto Mauro. Todos esses filmes é do período do estúdio Cinedia, nesse período aí que data de 1930. Nem 1940 a 1950, que a gente vai entrar nas chanchadas, tá? Então, no próximo vídeo eu vou falar do Limite, que é um filme importante, Ganga Bruta, perdão, também é, eu vou falar um pouquinho mais dele, e vou falar dos pioneiros do cinema, tá? Porque aí vai ficar completinho, aí a gente já pode para a próxima etapa, que é As Chanchadas, ok? Então, eu espero ter esclarecido as dúvidas. Eu passei essa, eu trouxe mais informações, porque me mandaram essas dúvidas via direct e tudo mais, e também, né, é, via direct, entendeu? E aí acaba que eu quis trazer para poder completar essa história. Mas, no próximo vídeo, a gente já vai finalizar, eu vou falar dos filmes importantes, vou exibir alguns trechos, e aí no próximo, na outra semana, sem cessa agora, a outra, a gente já entra nas chanchadas, que é uma parte que eu gosto muito. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem acompanhando, obrigada por estarem tirando suas dúvidas, se precisarem de mais alguma coisa, estamos à disposição. Obrigada pela participação. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, familiares, chamar o colega, o vizinho, o tio, a avó, enfim, quem quer que seja, e se inscrever no canal, ok? Muito obrigada, até a próxima semana, boa votação, voltem com consciência, pelo amor de Deus, e é isso aí, até a próxima semana.